Eu estava até a pouco me preparando aqui para comentar com vocês essa entrevista, ou esse inquérito aberto ontem pelo Jornal Nacional com o presidente Bolsonaro. Acho que o presidente foi bem, né? Eu comentei muito sobre isso hoje de manhã no meu blog polibibraga.com.br. Se vocês quiserem saber o que eu ia dizer aqui, está tudo ali escrito no meu blog polibibraga.com.br. Mas, no frigir dos ovos, o presidente Bolsonaro saiu muito melhor do que a encomenda. Alguns dos seus seguidores, até eu, inclusive, imaginava que o presidente, ontem à noite, sentado diante do William Bonner e da Renata Vasconcelos, que ele fosse perder as estribeiras, bater na mesa. Eles, os dois inquisidores, eu mesmo acho que vocês se surpreenderam com a serenidade do presidente. Ele estava sereno, se comportando, afinal de contas, como um chefe de Estado, chefe de governo. Mas estava contundente. E muitas vezes até irônico. Principalmente quando mostrava as palmas das mãos. Na hora eu até não entendia. Por que ele está mostrando tanta palma dessa mão aqui? Ele tinha uma cola aqui. Claro que muitos perceberam ele. Ele tem cola ali. Mas só depois do frigir dos ovos é que se viu ali que estava escrito ali Argentina, Venezuela, Nicarágua, são essas ditaduras latino-americanas aqui. Mas também estava escrito ali Messer, Darío Moser. Darío Moser, Moser por quê? Ó, Moser era o doleiro que passava dólares para paraísos fiscais, para os irmãos Marinhos, donos da Rede Globo. Ele não tocou nesse assunto, mas ele mostrava de vez em quando ali. Era uma provocação, né? Estava deixando nervosinho ali o Willem Bonner e a Vasconcelos, né? Bom, mas enfim, eu escrevi sobre isso. Está ali no meu blog, ali polibraga.com.br. É que outros assuntos se levantaram, se agigantaram. Hoje, na terça-feira, dia 21 de agosto, outros assuntos acabaram até tomando conta do noticiário, né? Não sei se foi feito de propósito ou não, né? Eu digo para vocês que eu não acredito em bruxas, mas eu sei que nas AI, AI, bruxas, né? Do que eu estou falando agora? Eu estou falando agora dessas ações abertas a mando do... Ele, de novo, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra oito empresários brasileiros. Bolsonaristas, claro, todos eles, né? Contra os empresários patrimonialistas, nada a ver, né? Lulipedistas, nada a ver. Não, são oito empresários bolsonaristas brasileiros. Tem um aqui do Rio Grande do Sul, o dono Otisô, do Grupo Sierra, aqui de Gramado. Tem um outro gaúcho também, que é o dono da Mormai, mas está mais lá em Santa Catarina. Tem um catarinense lá, o mais famoso deles ali do grupo é o Luciano Hang, da Havan, né? O Luciano Hang, é conhecido em todo o Brasil ali. Por que que o Alexandre de Moraes resolveu... Só não mandou prender, né? Mas quebrou o sigilo bancário deles, quebrou o sigilo de telefone deles. Mandou fazer busca e apreensão. Seis horas da manhã, o Luciano Hang estava lá na sala dele, em Brusque, de presidente. E quando viu ali, chegaram os policiais federais ali para cumprir o mandato de busca e apreensão. Determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Simultaneamente, todos eles, inclusive lá, o dono do Coco Bambu, no Ceará, em cinco estados. Olha que perigosos são esses empresários bolsonaristas aí que eu acabei de citar. Objeto dessas decisões truculentas, ilegais, inaceitáveis do ministro Alexandre de Moraes. O que que aconteceu? Aconteceu que um site de Brasília, o Metrópole, revelou conversas privadas de um grupo desses empresários aí, onde eles conversavam sobre a situação nacional. E um deles chegou até a dizer, mas será que não é a hora de um golpe? Ora, o Luciano Hang, por exemplo, tirou uma nota dizendo, eu nem falei de golpe, coisa nenhuma, eu sou a favor do Estado Democrático de Direito, e fim, da liberdade de expressão. Ou seja, essas ações determinadas pelo Alexandre de Moraes e essa repressão realizada pela Polícia Federal atacam pensamentos. Nem ameaça tem. Não, golpismo. Mas golpismo, então? Por acaso tem alguma organização? Eles estavam se organizando para dar um golpe de Estado? Tinha algum tipo de organização? Ou estavam, pelo menos, concitando? Olha, vamos nos organizar para dar um golpe? Nada disso. Aquelas conversas que se tem em grupos privados, principalmente. Mas nada do que isso aí. Olha, eu já vou falar de novo sobre isso aí, mas a respeito desse assunto aí, eu quero dizer para vocês o seguinte. Olha, o primeiro inquérito aberto, praticamente por ofício, baseado num dispositivo polêmico do próprio Supremo Tribunal Federal, foi em 2019, pelo ministro Dias Toffoli, sobre as fake news. O Dias Toffoli se incomodou com algumas notícias ali que estavam chateando os ministros, principalmente ele, principalmente uma reportagem do antagonista ali. Ele até determinou uma censura antagonista na época, que estava revelando valores recebidos por ele e pela mulher dele. Com base num inquérito aberto ali, baseado num dispositivo discutível do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, abriu de ofício esse inquérito aí, desde 2019. Mais especificamente, eu vou dizer para vocês aqui, no dia 14 de março de 2019. Não falava ainda em fake news, mas notícias fraudulentas, a mesma coisa. E botou o Alexandre de Moraes ali de tutora, e você vai tocar isso aí, né? Você que vai tocar. Ora, isso é uma decisão ilegal, inconstitucional, porque não pode, por conta própria, ou corte nenhuma, mandar abrir um inquérito, presidir o inquérito, fazendo as vezes do Ministério Público, mandando realizar operações como agora, policiais, como se fosse um delegado de polícia ou um agente do Ministério Público, com autorização da Justiça. E julgar, inclusive, também, usurpando-se, evidentemente, prerrogativas próprias de magistrados de outras instâncias, do Ministério Público e da própria polícia. É isso que está acontecendo, né? Já desde o Melisio, de lá para cá, o Alexandre de Moraes, eu acho que ele gostou, ele vem prorrogando, vem prorrogando. Agora mesmo, no mês passado, ele prorrogou por nós, em 90 dias, esse inquérito, que agora é o inquérito das fake news e das milícias digitais. Vai das milícias digitais. Eu me lembrei, então, agora há pouco, que a reação a essas decisões tirânicas do Supremo Tribunal Federal tem sido muito de leve, tem acontecido muito de leve. E quero lembrar até um poema aqui de um brasileiro, do Eduardo Alves, que, aliás, esse poema aí é atribuído erroneamente ao Vladimir Mayakovsky, mas o Eduardo Alves da Costa é dele, né? É dele isso aí, o poema é dele. Então, diz assim, olha, veja só como se aplica o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Olha, daqui a pouco nós já não podemos dizer nada. Eu mesmo estou falando com vocês aqui, não sei até que ponto o próprio YouTube não vai censurar esse vídeo aqui, ou então alguém não vai me denunciar lá para o Alexandre de Moraes, que como xerife vai, sei lá, fazer uma data de busca e apreensão, vai me botar na cadeia. Acho que muita gente deve estar pensando nisso aí, né? Bom, a verdade é o seguinte, é que essa é uma nova investida, das outras que já foram feitas. Essas investidas já custam a prisão política do presidente nacional do PTB, ex-presidente nacional do PTB, foi deposto pelo Moraes, né? O Roberto Jefferson custou prisões de um deputado no exercício do seu mandato, que é o Daniel Silveira, que continua perseguido até agora, custa o exílio político de um jornalista como o Alan dos Santos. Eu estou citando apenas os casos mais emblemáticos, mas eles existem e são em maior número, sempre atingindo aliados do presidente Bolsonaro. E agora chegaram quase na cópia na cozinha do Bolsonaro. No dia seguinte a dessa entrevista no Jornal Nacional, que estava repercutindo tremendamente em todo o Brasil, a favor do presidente e contra o Jornal Nacional. Então essa é uma nova investida contra aliados do presidente Bolsonaro, dessa vez no caso de empresários. O ministro do Supremo determinou que a Polícia Federal cumprisse, como cumpriu hoje de manhã, a partir das seis horas da manhã, mandados de busca e apreensão em endereço de oito empresários, que compartilharam mensagens de críticas ao Supremo, de críticas, pensamento, opiniões. Tudo num grupo privado de aplicativo de mensagens, revelados por esse site Metrópolis. No Rio Grande do Sul, como eu já disse, o Alvo é o dono do grupo Sierra de Gramado. Olha, são decisões ilegais e tirânicas. Os mandatos foram cumpridos em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Além das buscas e apreensões, o ministro, olha só, ele botou para quebrar, né, bloqueou as contas bancárias dos empresários, bloqueou as contas dos empresários nas redes sociais, quer que a Polícia Federal tome depoimento de todos eles, mandou quebrar o sigilo bancário, é barba e cabelo, né. Os atingidos são, anote bem aí, o nome desses patriotas aí, tem que botar ali, na lista dos, no panteão dos heróis nacionais, né. O Afrânio Mareira Filho, que é dono do Coco Bambu, não se esqueçam, quando forem jantar, almoçar fora, vão no Coco Bambu, hein. O Ivan Vrôbel, da W3 Engenharia, o José Isaac Pérez, da Multiplan, o José Cury, da Barra World, o Luciano Hang, da Havan, eu só compro na Havan agora, né. O Luiz André Tissot, do Sierra, da Sierra Móveis, enfim, ele tem várias empresas aí em Gramado e no Brasil, né. Só compro móveis do Sierra agora. O Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, a minha prancha agora, de verão, vai ser da Mormai, né. Roupa, tudo só da Mormai. E o Maier, José F. Nigre, da Tecnisa, esses são eles aí. Então, ministro, para completar, senhores, eu quero dizer o seguinte, a ação do ministro Alexandre de Moraes é uma troperia de caráter troculento, desarrasado, ilegal e desmedida. E por isso mesmo é decididamente inaceitável, né. Claro que o papel do site que divulgou as mensagens desse grupo privado faz parte do jogo, né. Embora as conversas dos participantes não contenham a palavra golpe, não existem nos diálogos indícios objetivos do que haveria uma operação orgânica para derrubar o governo. Nem está ali uma maneira de demonstrar como é que isso poderia acontecer. Mas, olha, eu volto ao poema atribuído erroneamente ao Mayakovsky, né. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho na nossa casa, rouba-nos a luz e conhecendo o nosso medo arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Portanto, vocês que estão me vendo agora, neste momento, usem a voz que ainda resta na garganta de vocês aí. Porque os tiranos estão à solta no Brasil.